O seu nome é uma faca Me dilacerando O segredo é uma faca De dois gumes Morro de paixão Morro de ciúmes Você vive na estrela Incomunicável Você fala comigo E nem me vê Preciso olhar o céu Pra compreender você O seu nome é uma faca Lâmina afiada Enterrada no peito Até o fim É melhor morrer de uma vez Eu estou jogada aos teus pés Tenha dó de mim Seu nome é uma faca Me dilacerando O segredo é uma faca De dois gumes Morro de paixão Morro de ciúmes Você vive na estrela Você vive na estrela Incomunicável Incomunicável É melhor morrer de uma vez É melhor morrer de uma vez Eu estou jogada aos teus pés Tenha dó de mim An adapting Eu estou jogada I sou jogada É melhor morrer de uma vez Eu estou jogada É melhor morrer de uma vez Eu estou jogada É melhor morrer de uma vez Eu estou jogado Eu estou jogada Eu estou jogada Eu estou jogada Eu estou jogada Outro